Música Legal, estamos de volta e a gente vai direto pra esse bate-papo muito legal com o Eli Soares Alô meu diretor Fred Dib, aperta o HD aí meu bom Eli Soares aqui no Galeria Clip Sexta Fora, exclusivíssimo, roda Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora e meu convidado de hoje, nada mais, nada menos, grande brother, feríssimo, a sucesso em todo o Brasil, Eli Soares Que benção te rever, cara, muito legal, hein, tava devendo, hein É porque tem muito tempo que a gente não se vê, né, tem muito tempo, uns dois anos assim, mais ou menos, né É por aí O que que mudou Eli, eu me lembro no início da sua trajetória, chegando na Universal Music, depois a gente teve um Sexta Fora muito bacana aqui Cara, de lá pra cá um negócio, a máquina parece que ela ficou em velocidade mais rápida, né Deus é fiel, cara, Deus é fiel e ele é mestre em nos surpreender É verdade A gente tem uma expectativa, a gente tem um planejamento, Deus vai lá, faz do jeito dele e sai muito melhor do que a gente pensa E é isso que tá acontecendo, rapaz, tira uns quilinhos a mais aqui Agora, a novidade bacana é o lançamento pela Universal do Luz do Mundo, né Eu acho que também é um grande sonho, um artista, um adorador como você, ter na carreira o lançamento de um DVD, né Não só o lance do áudio, mas de vídeo e você tá com uma banda sensacional, tive a oportunidade de tá lá e ver aquela galera feríssima Fala um pouco do que é, do que representa pro teu ministério essa marca em relação à gravação do DVD Luz do Mundo Rapaz, eu acho que são vários sonhos e várias promessas de Deus se realizando no mesmo dia Eu acho que esse projeto é o trabalho da minha vida, assim, sabe É uma coisa onde a gente vê Deus cuidando de cada detalhe, sabe Deus fazendo com que tudo aconteça, acontecesse da forma dele, do jeito dele E é um projeto que carrega uma marca, né É uma marca da minha história mesmo Porque eu tava pensando esses dias Eu peguei músicas do meu primeiro disco, que foi gravado há 5, 6 anos atrás Músicas do Casa de Deus, um projeto, um start, assim mesmo, do meu ministério E músicas inéditas, ou seja, é um trabalho que conta a minha história, né, através das canções Então é muito emocionante pra mim, rapaz, é pegar e ouvir e ver, assim, a capa E ver que só Deus mesmo, porque é poderoso pra fazer uma coisa dessa Se você tivesse que, dessa história, que tá sintetizada aqui na gravação do DVD Se você tivesse que falar assim, olha, eu carrego uma lição, assim, eu carrego um conselho, eu carrego uma palavra O que que te traz a memória disso tudo, assim? Rapaz, eu acho que a lição que eu tenho disso tudo é que vale a pena ouvir a voz de Deus Eu acho que é... eu tô até fazendo uma música com isso, porque realmente isso tem falado muito no meu coração E eu aprendi exatamente vendo todo esse contexto de DVD, de gravadora, é que vale a pena ouvir a voz de Deus Eu tô aqui hoje por ouvir a voz de Deus, sabe? Por entender a voz de Deus e... eu acho que é isso É... se o voz estivesse em mim, as minhas palavras estivessem em voz, né? Eu direi tudo o que quiseres Agora, é um... a gente tava até em off conversando sobre isso, né, Eli? É um desafio, né, assim, no corre-corre, numa série de compromissos Eu percebo, assim, pelo Instagram do Eli, hoje ele tá num lugar, hoje ele tá em outro Aí aqui é entrevista, aí outro lugar é com banda, quer dizer, nesse corre-corre todo de atividades E a vida cristã, ela tem esse desafio, né? Você, às vezes, tá envolvido na prática de muitas coisas E acaba não separando tempo para ouvir Deus E acaba que... é um... é um... é um... é um mistério, tipo assim, é ímpar você entender isso e falar assim Não, eu preciso separar tempo e estar atento à voz de Deus É um desafio isso, né? É, é verdade Porque quando tudo tá tranquilo, parece que é mais fácil ouvir Deus Mas quando tá no corre-corre, que as coisas começam a acontecer, passa a ser um desafio, né? E você sabe o que é mais sério disso tudo? É que nós inseridos diretamente na obra de Deus Tem hora que a gente acaba esquecendo de Deus Exatamente Estão envolvidos na obra dele Aí você pergunta, poxa, como isso pode acontecer? Você tá fazendo a obra de Deus, mas se esquecer do Deus e só se lembrar da obra É, verdade, é verdade Às vezes a gente se preocupa demais com a obra de Deus e nos esquecemos do Deus da obra Do próprio Deus, é verdade, é verdade Então assim, é o desafio o tempo todo E o mais interessante disso tudo é Que a sua luta de ontem não serve pra hoje E nem a de hoje te garante a de amanhã Então é uma doideira, até no dia É aquele lance do maná do dia, né? É aquela coisa do senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje É só o de hoje Amanhã é outra oração É outra oração É outro pão que tá vindo Então a gente tem que ficar ligado nisso Uma coisa que eu me lembro da gente ter conversado Que é muito característico do teu repertório, da tua musicalidade É uma coisa assim que ela tem uma estrutura harmônica, assim, instrumental Meio MPB, uma coisa elaborada, uma coisa bacana E diferente de uma tradição que vinha na música gospel Às vezes um pouco mais simples Alguns rudimentos mais tríades Pra quem não sabe de música É uma coisa assim mais simplórica musicalmente, né? E o Eli tem essa coisa robusta musicalmente e tal No entanto, a tua música Ela surpreende, entre aspas, pelo fato de estar na voz da igreja O fato dela ser complexa O fato dela ser robusta Não afasta ela da igreja Uma coisa que no passado tinha muito essa diferença Verdade Tinha uma música mais complicada Que as pessoas ouviam de vez em quando Mas a música que cantava nos cultos A música mais congregacional Geralmente eram músicas mais simples E tem coisas no teu repertório que a gente ouve na igreja toda hoje A que se explica isso? Rapaz, eu acho que... Tu percebe isso ou eu tô viajando? Não, na verdade Você me fez observar isso de uma forma mais intensa agora Eu nasci em Minas Gerais Sim É... Numa igreja tradicionalíssima E toda a vida gostei desse estilo E fui muito influenciado, sou ainda, pela música mineira Sim Que tem uma riqueza... Tem uma riqueza harmônica e melódica É verdade É imensa E é uma tradição da música brasileira Sim, as músicas da montanha, né? Sim, é verdade Manda de harmonia Não é aquela coisa de velocidade Não Mas é uma coisa... Os caminhos harmônicos são diferentes São sempre... Alá, Wagner Tiso, né? É, Toninho Horta Toninho Horta, é verdade Então, assim, são grandes... Eu cresci ouvindo mesmo, ó E é engraçado que são músicas instrumentais Sim Mas me influenciou bastante E eu ouço até hoje, muita coisa E por nascer numa igreja tradicional Só cantava músicas tradicionais Uma coisa mais erudita, né? Isso Eu gostando do meu estilo Eu tinha que me virar Eu tinha que cantar com o meu estilo Numa igreja tradicionalíssima Só aceitava um tipo de música Então não era o que eu cantava Mas sim como eu cantava Por exemplo, se pediu pra mim cantar uma música Tradicionalíssima Eu falei, poxa, eu posso cantar essa música? De repente eu posso dar uma mexidinha aqui Colocar um veneninho aqui Um veneninho ali E saia E não brigavam comigo Porque eu estava cantando uma música tradicional Mas cantava de uma forma diferente Então eu cresci nisso Tudo que eu ia fazer Eu pensava nisso Eu pensava em quem eu vi Que com certeza é minha principal influência na hora de compor Quem vai ouvir E também não abria mão daquilo que eu gostava Então eu tentava fazer essa saladinha Legal A gente vai pro break rapidinho No próximo bloco tem mais Eli Soares Esse cara feríssima Aqui no nosso Sexta Fora Aguarde Não zapeia não que eu já volto Legal, estamos de volta Meu convidado de hoje aqui no Sexta Fora É Eli Soares Cara, você ficou na pegada Eu fiquei com vontade de ouvir alguma coisa O que que... Cara, o teu repertório ele é tão rico Assim, às vezes eu vejo várias canções Que estouraram em todo o Brasil, né Eu me lembro de algumas assim Aí foi outra, aí foi outra Qual que tem sido mais latente assim Do teu repertório Que a galera tem pedido mais atualmente Atualmente A primeira música Que... Que... Que foi, assim, podemos dizer Que muita gente cantou Muita gente foi abençoada Foi Me Ajude a Melhorar Aham Né Foi uma canção que... Uma oração, na verdade Que se transformou em canção Mas engraçado que Parece que as pessoas Só ouviram essa, né Mas aí por algum motivo Outras canções Acabam também se destacando Foi o que você falou E uma canção que Se destacou muito, muito E hoje Não tem um evento que você faça Que a galera peça É meu amanhã Meu amanhã, eu gosto Eu estava cantando aqui Só pegando agora Eu gosto, eu gosto Deus sempre tem um escape Em suas mãos Deus sempre tem resposta Ao que crer É... É... Preciso aprender Pra confiar em Deus Vitória só se alcança A fé... É... É... Deus sempre tem Uma saída O que não vejo com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças Pra enxergar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus De Deus De Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Belíssimo 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 E a harmonia, sim, cara De uma riqueza Eu quando vi você ministrar Fiquei pensando Uma coisa interessante A coisa do instrumento Pra você É uma coisa intrínseca Você tem como um braço teu A harmonia está toda ali Mas com a banda que você está Que é uma banda feríssima Fininho Braguinha O Cacau O Josué Que gravou o DVD Uma banda assim Eu diria assim Como um conhecedor Que sou A gente no meio fala gig Que é tipo assim A maior gig do segmento gospel Hoje é a gig desse rapaz Sensacional Eu amo minha turma Mas os caras muito feras E aí você Em alguns momentos da gravação do DVD Eu via você abandonar o instrumento E eu queria que você falasse sobre isso É também um desafio Porque você é um cara muito violonista Entendeu? Que tem as harmonias Que brincou agora E eu sei que você não estudou Não tem uma formação Meio alto de dar Empréstimo modal Assim De coisas de harmonia Bem complexas Muito bonitas Aí chega um momento Que você fala Não Eu estou com uma banda legal Eu vou só ministrar É um desafio isso? É um desafio Rapaz É muita coisa envolvida É um desafio pra mim Abandonar o instrumento Mas ao mesmo tempo É uma confiança que eu tenho nos meninos De falar Poxa, tá tranquilo Tá tranquilo Pode esses meninos Pode chegar junto aí Que tá tudo certo É ao mesmo tempo É uma dificuldade Porque Até mesmo com questão de palco Passei muito tempo da minha vida Tocando e cantando Ministrando Eu vejo que você brinca com a melodia Sintonizando com a harmonia E não tem como comunicar isso pra galera Na hora não tem Não tem como Sem ser uma coisa ensaiada Na hora a gente Vai valer o que tá ensaiado Vai valer o que tá ensaiado Então é isso realmente Isso realmente é novo pra mim Apesar que eu tenho uns momentos Na apresentação Que eu tenho o voz do violão Sim, sim Aí vai eu e o Josué Sim, sim Ele também tem isso Ele ouve, vai atrás E vai embora Então a gente tem essas brincadeiras também Que é muito legal Mas é muito novo pra mim realmente Deixar o violão A administração inteira Ou mais da metade da administração E deixar tudo pra banda Até porque eu não tenho coragem De pegar no violão Pé do cacau O cacau é poderoso O cacau é um negócio E tipo assim Um leque de estilos Vai do frevo Vai do jazz Vai do rock progressivo Você falou uma coisa muito interessante Falando dele A gente ouviu uma música Casa de Deus Que é um pop, pop, pop E eu sou Que é um groove Que é um groove, groove, groove Sim, funkeado E o cara Se você fechar o olho Você pensa que é dois guitarristas tocando O cara é multiforme O cara ele se adequa E se adapta De uma forma muito boa Muito orgânica É, exatamente Então, rapaz Deus é fiel Deus preparou essa turma E é uma família hoje Bacana, que legal A gente tem um relacionamento Muito lindo Entre a gente Acho que isso reflete Até no altar Foi diferente Essa questão da gravação do DVD Você é um cara Por essa complexibilidade Harmônica De detalhes e tal Gravar no estúdio Parece ser mais fácil Parece ser mais fácil É Foi um desafio gravar ao vivo Assim, foi legal Qual as diferenças Que você notou Rapaz, vamos lá Eu acho que assim O DVD foi um desafio também Porque foram 18 faixas Nós não voltamos Nenhuma música É, eu tava lá Realmente Você tava lá Na verdade Nós voltamos a primeira canção Por causa da luz É, mas uma questão De tipo assim Ter duas, ter duas registros Ter duas registros Não me falha Na hora dos overdubs A gente não refez nada É mesmo Valeu tudo Valeu tudo, tudo, tudo Uma frase Uma frase Legal Então assim Já tô curioso, hein Cara DVD luz do mundo, hein O som, cara O som tá muito honesto, sabe Tá, eu fiquei muito feliz Mas E vale também Tipo Um abraço aí pra Renata Senizo A galera da Universal O Eli A Marina A galera toda lá Essa Universal é no meu coração Que houve um esforço de reportagem Rapaz Essa fila lá Dois quarteirões A galera se envolvendo Rapaz, foi lindo Foi lindo Só tem que agradecer a gravadora Porque acreditaram, né Bacana Vale o registro, né Mas fala dessa questão Da diferença Da gravação ao vivo Pois é Então Gravar ao vivo Você não sabe como é que tá o som Por mais que você tenha ensaiado Por mais que você saiba Na gravação em estúdio Você para Ouve Volta Ouve Refaz Faz Não No DVD não Porque a minha preocupação também Era ter um show Sim Não só uma gravação Porque uma gravação Acaba sendo enjoado E frio, né E frio Porque volta Aí tira aquele calor O clima Então a preocupação da gente era Vamos chegar lá e vamos tocar O repertório inteiro E a prioridade é não repetir nenhuma música Legal Para que tudo seja valendo Maneiro Só que nisso entrou vários desafios Por exemplo O LED Toda a programação do LED Estava cincado com a banda Sim E a gente não passou isso, cara Entendi Nós não ensaiamos Entendi Foi a primeira que veio Foi Nós não descemos o show Antes de começar Entendi Então vários desafios Saber, rapaz, será que tá cincado Será que tá dando certo Tá rolando E ver isso hoje Vou te falar que é mais emocionante Do que um CD em estúdio Bacana Porque eu acho que A emoção é mais intensa Legal Acho que é isso Legal Cara, eu assim Fico super grato com a tua presença por aqui É sempre uma alegria ter você por aqui, Henrique E te desejo assim Que Deus te abençoe muito Amém É uma riqueza pro nosso meio Ter um talento como você E eu fico muito feliz Da gente estar junto Rapaz, dá honra toda Sempre muito bom Um encontro contigo Deus te abençoe Estamos juntos Beleza A gente vai Com mais musicalidade do Eli Soares Porque a gente vai Com esse registro aqui Feríssimo A luz do mundo E a gente se encontra Deus te abençoe muito Super valeu E ó Tchau, tchau Legal Obrigado aí ao Eli Soares Grande brother Rapaz Já conversamos aí Tem um projeto bacana Pra pintar aí o Memórias Fique ligado Mas muito obrigado ao Eli Soares E a galera toda da Universal A Renata Sanizio Sempre com muito carinho Generosa Sempre envolvendo-se aqui Com a nossa programação Cedendo os artistas Como o Eli Agradecer ao outro Eli O Elisandro Agradecer também A Marina Todo mundo lá da Universal Um grande beijo Super beijo E a você que nos assiste Escreva pra gente Participe De repente você curtiu Quero ouvir de novo Essa entrevista e tal Envolva-se com a nossa programação Espero que você tenha gostado Deus te abençoe muito Sabe a sempre que Deus é bom E a sua misericórdia Dura para sempre A gente fica com mais um pouquinho Do Eli Soares Com a canção Tudo que eu sou Um bate-papo maneiro Que fica Desse bate-papo Uma coisa maneira Que fica na minha lembrança É exatamente A carreira do Eli Em relação a A coisas assim Que Deus nos dá como talento Mas que muitas vezes Parece que a gente está escondido Sabe É como que uma pedra preciosa Que é bruta E a gente percebe O desenvolvimento Da carreira do Eli O crescimento O lance robusto A solidez Fruto de um amadurecimento Que o Senhor nos dá As vezes tem coisas Que a gente quer E a gente quer De forma antecipada E quando elas são Abreviadas no tempo Elas são perdidas E as vezes A gente não tem Paciência De esperar no Senhor É muito bacana Quando a gente é consolidado Pelo Senhor E o sucesso E a relevância Do nosso trabalho Chega na hora certa O Eli é um cara Que desfrutou disso Vem numa crescente Tem um momento Muito bacana Fruto de uma trajetória De uma história De uma família Abençoadora Fruto de uma família No Senhor E a gente percebe isso Que você possa Desfrutar do tempo De Deus Na sua vida Ter paciência No Senhor É ter sabedoria Deus te abençoe muito Super valeu E tchau tchau Deus te abençoe muito